Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui em casa e vou mostrar uma função muito bacana aqui no ar-condicionado do quarto do meu filho Aqui é um LG, é uma multi, aqui é uma quadrupla e essa aqui é a evaporadora Articool de 7000 E eu vou mostrar uma função muito bacana dela Ela tem Wi-Fi integrado, então eu tenho um aplicativo aqui, esse aplicativo se chama Smarttink Aí eu cliquei nele, ele vai abrir, vai se conectar com o aparelho Ele demora um pouquinho até atualizar Aí eu vou ligar o aparelho Beleza, aqui mostra a temperatura atual que está dentro do ambiente, no caso aqui está 29 graus Vou ligar o aparelho, cliquei e ele ligou, ele aparece a luzinha lá, o simbolo de Wi-Fi, aí ligou Aqui agora eu consigo mexer em todas as funções, se eu quiser eu vou diminuir a temperatura Ele diminui lá 23 Ah, eu vou aumentar a ventilação E mais do que isso, vou mexer no fluxo do ar aqui Dá para ele mexer também Ele diminui lá 23 Ah, eu vou aumentar a ventilação E mais do que isso, vou mexer no fluxo do ar aqui Dá para ele mexer também Olha lá no aparelho Aí ele baixa Vou subir O Artcool, aquela aletinha que mexe para o lado, ela tem motor também, ela mexe Aí eu consigo mexer até nisso aqui O que eu acho bacana é isso aqui, de aparecer a temperatura atual Então, quando ele chega na temperatura, você vê aqui E dos aparelhos inverter, eu sempre ouvi dizer que ele varia meio grau e realmente varia meio Quando você põe em 23 graus, ele chega às vezes em 22,5 e às vezes ele chega em 23,5 Ele é bem preciso Então é isso aí É muito bacana essa função do Wi-Fi A comodidade, às vezes eu não precisar nem do controle remoto para poder estar mexendo no ar Então é isso aí Quem gostou, dá um joinha aí Quem não está inscrito, se inscreva no canal Valeu pessoal A comodidade, às vezes eu não sei